Música Encontre um caminho para a base solare. Primeiro eu vou descansar. Um acampamento. Maravilha. O que eu preciso? Vamos descansar agora. Pronto. Não, peraí. A equipamentos. Arco e flecha está completo. Está lindo, por sinal. Meu Deus amado, hein? Que arco top que a Lara arranjou. Disparo concentrado. Escopeta. Trincheira. Encontrar três peças de escopeta. Ok. Eu acho que essas são as armas padrão da Lara, né? No Shadow of the Tomb Raider, se não me engano, ela tem rifle. No caso, esse aqui, que é metralhadora. A gente tem esse rifle. Temos o escopeta. Temos pistola e temos o arco e flecha. Mas lá também temos o Coctel Motov, temos outras coisas e tudo mais. Aqui até agora eu não vi o Coctel Motov. Eu para atirar nos outros, não, né? Mas os outros para atirar em mim, vixi, está cheio, gente. Os caras ficam pegando jogando em mim Coctel Motov, jogando pedra, jogando não sei o que. Coitado da Lara. Meu Deus amado, jogaram um montão de coisa aqui em mim. Os outros podem atacar com o que tem o Motov em mim, mas eu não posso... Epa! Cerimônia bêbado. Então a cerimônia é hoje. Talvez eu pôr no sol? Ou pode ser ao meio de... Não, mas que horas são agora? O sol está onde, meu Deus? Não sei, não dá para ver também daqui onde eu estou. É queimado e depois tudo volta no... Eu não falei! É isso! Eles vão queimar a Sun viva! Para ver se ela vai ter os poderes da rainha. O Matai está louco. Enlouqueceu de tanto ficar aqui nessa ilha. Aqui nessa ilha realmente tem alguma coisa sinistra, porque o avião foi derrubado com um raio. E a gente ouviu uma voz em japonês falando... Ninguém escapa daqui. Ninguém sai daqui. Dessa ilha. Ou seja, ela não quer que a gente saia daqui. Né? Ela quer que a gente fique todo mundo aqui. E a gente acaba vindo parar aqui, né? A gente acaba vindo parar aqui agora por causa do Matai. Aliás, muitas coisas, né? O que acontece é que ele acaba atraindo pessoas. Do cara da gente eu minto. Não foi o Matai que atraiu, não. É que a gente já estava procurando esse lugar mesmo. Só que a gente imaginava achar ruínas e não uma civilização de um bando de doido varrido, de... louco, me derra, querendo matar a gente. Provavelmente eles já mataram outras mulheres tentando esse negócio. Melhor, provavelmente não. Com certeza. Vocês viram ali o cara falando? Outra garota queimado. Outra garota queimada e aí volta tudo ao normal. Ou seja, eles já queimaram todas as mulheres pensando nisso. Mas a Sam, o Matai, ela deve pensar que ela deve ser diferente, porque... Né? Ela conhece muito bem essa lenda. Os ancestrais dela contavam pra ela. Essa lenda. Essa lenda. Beleza. Nova forma de você falar lenda. Lenda. Agora eles me ouviram. Sem querer ver. Tira aqui o negócio. Pra ver se ia mais longe. Mas não deu. Pra ir pra longe o negócio. Ah, não. Vou deixar isso. Meu, hein? Só umas pecinhas. Depois... Não pegar também não tem problema. Eu tô rica. Meu Deus! Eu não falei que esse povo gosta de tacar em mim o autob. Vocês viram? O tamanho da garrafa que o cara tacou em mim. Índia Lara Croft, cara. Tome. Oh, meu Deus amado. Agora eu tô correndo, hein? Oh, graças a Deus. Que bom. Tirei na cara o Esmeriante ali, ó. Esmeriante botou a cara ali. Pou! Meu Deus amado. Que bom. Já tô aqui. Boa de mira. No arco de novo. Bandido é assim, rapaz. Bicho ruim, maluco. Assassino. A gente mata assim. Tira na cabeça. Flecha. Pala. Pronto. Matei todo o Soler aqui com tiro na cabeça. Eu acho que foi na cabeça. Ah, aqui tá o terceiro. Pronto. Todos os três engraçadinhos com tiro na cabeça. flechar na cabeça lá e caindo e pronto. O que é isso? Uma bomba? Não, um sino. Um palácio. O palácio. Sam, eu tô mais perto de você do que você imagina. Eu prometo. Eu prometo, Sam. Oh, não! Sam! Sam! Meu Deus amado, eles estão preparando já tudo pro ritual. Que horas são? Deve ser meio dia? Ou é de manhã ainda? Ou esse ritual vai acontecer ao... Assim, no... Não, eu acho que é o ritual do Sol. Deve ser o quê? Meio dia? Não, não deixe ele fugir, cara. Essa coisa é feita. O que é isso? Oh, p***! Ou é o pôr do Sol? Pode ser também o pôr do Sol. Mas não, não sei não. O Sol ainda tá ali, ó. Mas eu não sei quanto tempo tá de dia aqui no jogo. Não sei, gente. Que horas são aqui no jogo? A Lara não tem relógio. Então eu não sei que horas é que vai ser. Mas é hoje. A gente tá se preparando já. Pro ritual. Pra queimar a pobre. Da Sam. Sam, aguente firme. Tamo chegando. Aguente, minha filha. Vai correndo aí, fazendo cirana cirandia com todo mundo. Aguente, minha filha. Acorda! Meu Deus amado. Ué, tem um cara aqui ainda esconde dinheiro. Quase, meu Deus do céu, amado. Que o cara me pega aqui. Tá... Que maneira que eu ganho escalada pra lá. Que maneira que eu ganho escalada pra lá. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus amado. Ai, ai, ai. Ai, ai. Não. Ai. Ai. Por que que eu morri nele? Meu Deus. Tudo bem, acontece. Vamos de novo. Ai. Ai. Começa logo que o negócio corre na minha cara, meu deus, isso aqui não tava jogando TV não, e eu não ia fazer uma maneira de jogo já. Ah, opa, oi! Opa, opa! Opa, fui aqui com o boidão também. Meu deus, ai meu deus! Uou! O antigo avião de guerra era um helicóptero, mas não é helicóptero não, é avião. Oh oh! Isso não é bom sinal. Não é bom. Um paraquedas! Ai meu deus! Peguei! Vira, Lara! Vira! 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 Ufa! Tinha um paraquedas reserva. Ainda bem que eram dois paraquedas, né? Nem mais meu sonho! Ah, eu tinha morrido! Ai meu deus! Só para eu falar que eu tinha morrido, não é que eu morri mesmo, rapaz! O jogo me empalou! Virei meu bispetinho de Lara! Ok! Ok! Vamos de novo! Ai meu deus! Zigue-zague, Lara! Zigue-zague! Zigue-zague aqui, ó! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Ai, minha pança! Ai, minha pança! Tá doendo! Ai, cacetado! Tá doendo é tudo, meu Deus! Tá doendo costa, pança, cabeça, perna! Braço, tudo! Ai, depois disso... Ai! Depois disso é férias! Longas férias! Longas férias! Se é só inventar uma outra aventura dessa, eu amarro ela! Eu tenho certeza! Depois de uma dessa, depois ela quase ser queimada viva nunca mais, mas ela vai querer! A aventurada dessa! Nunca mais também é muito tempo! Como é que ela vai passar um bom tempo também que nem a Lara Croft? Vai, hein! Tirar férias! Um ano de férias, pelo menos! Longas férias! Casa! Cama fofinha! Banheirinha quente! Comida boa! Vem! Calma! Eru! Tuv! Valeu.